Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lançamento. Eita, que não é de agora não, gente. Eu comprei esse perfume faz tempo. Esse perfume faz tempo que eu já tô com ele aqui na minha coleção. E eu até o momento eu não fiz resenha. Porque, Fê, gente, eu esqueci, eu juro pra vocês, que eu esqueci de fazer, de trazer a resenha do perfume. Qual é, Fê? Sobre qual perfume você vai contar hoje? Eu já contei lá no Instagram. Eu acho que é por isso que eu esqueci de trazer a resenha aqui pro nosso YouTube. Eita, que não tô batendo bem das ideias. Pois bem, o Good Girl na versão blush, o Elixir. Elixir ou Elixir mesmo, no português, que é assim que a gente fala. Bora falar sobre ele, gente? Fê conta pra gente as diferenças também. Sobre a versão Elixir com o seu primeiro, o tradicional. Não é mesmo? Temos até as caixas, né? Mudam um cadinho. Aqui vem escrito, olha, Good Girl versão blush. Esse blush de todo tamanho escrito na caixa. E aqui ele vem o pitititinho, escrito blush aqui. E logo abaixo o Elixir, ok? Vamos lá que eu conto pra vocês quais são as semelhanças, quais são as diferenças. Entre um perfume e o outro. Aqui está em minhas mãos. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco, não é mesmo, gente? Olha que lindo, Fê! E é sobre isso, filha? É sobre esta tonalidade mesmo? O cheiro te passa esta sensação de um perfume esfumaçado e rosado? É claro, meu povo. Tudo que eu vejo neste frasco aqui, neste tom esfumaçado, sombreado, não é mesmo? É o que eu sinto real nesta fragrância. Vamos lá, vamos fazer aquele esquema. Você sente daí que eu sinto daqui. Eita, aqui eu quase que deixei passar. A resenha da versão Elixir, gente. Ó, burrifei na mão. Vou senti-lo aqui. Eu não preciso levar nem no nariz, não, gente. Porque eu já estou sentindo. É o perfume de presença. É marcante. É apaixonante. E ele abre, sim, com notas cítricas. Assim como o perfume blush também abre com frescor que vem da bergamota. Porém, aí nós já podemos falar das suas diferenças. Eu peguei aqui a versão do tradicional, do clássico também. Olha, eu vou borrifar o Elixir nessa mão aqui e vou borrifar o clássico nessa outra. Vamos lá. Porque eu já conto as diferenças, tá? As minhas sensações. Sensações, gente. Pois bem, aqui na versão do tradicional, abre com luminosidade. Abre com frescor. Abre um perfume mais arejado e aberto, de fato. Já na fragrância Elixir, neste novo, neste lançamento de 2024 aqui, nós sentimos, sim, essa nota cítrica que vem da bergamota, mas não fica um perfume fresco. Ele não fica um perfume luminoso. Ok? Aqui nós sentimos um perfume mais fechado, um pouquinho mais escuro e sombreado, né? E um tanto que esfumaçado, assim como nós, estamos vendo neste frasco. E já vou dizendo a vocês que o lado frutado eu sinto o mesmo também, tá? Eu sinto frutas vermelhas. Fê, mas isso não é mencionado na pirâmide olfativa, filha. E aí, como você sente frutas vermelhas na versão Elixir? E no tradicional, temos, meu povo. Olha só, eu sempre converso com vocês que numa só fragrância, num só frasco, nós podemos ter centenas de notas olfativas. E nem todas são mencionadas, nem todas são listadas, né? A marca divulga apenas o que convém. É, o que eles acham que deve ser descrito, eles vão lá e colocam. Porém, nós sentimos ambas as fragrâncias frutadas. São frutadas e são rosadas também. É, vamos lá. Eu vou dizer pra vocês quais são as frutas vermelhas que eu sinto aqui também no tradicional, tá? São frutas vermelhas como a Elixir, a Groselha Vermelha e o toque da Framboesa se faz presente aqui. E nós pegamos do início ao fim do perfume da fragrância e da sua evolução. Agora, vamos lá falar sobre a floralidade, não é mesmo? Que aqui muda um pouquinho também. Nós sabemos que o Gilbertson Blush é todo trabalhado nas rosas, com as peônias e por aí vai, né? Um perfume extraordinário de cor de rosa. Esse aqui não fica pra trás, ele também é rosado. Porém, a nota do Ylang se realça, se sobressai, se destaca nesta fragrância. Fê, e o Ylang que nós sentimos é o mesmo que sentimos na versão do clássico, do tradicional? Não, aqui o Ylang quase que não aparece. Aí está o diferencial. Não, gente. Essa versão aqui, eu não sinto o Ylang presente. Agora, na versão Elixir, ele se faz presente. Fê, como é o cheiro do Ylang? É uma sensação de um floral amarelo, aveludado, adocicado, com facetas frutadas ao mesmo tempo. É como se sentíssemos, de longe, um frutado que vem do coco e adocicado ao mesmo tempo. Então, isso vocês podem pegar dessa floralidade que nós sentimos do Ylang, ok? Não, não fica um frutado de coco. Bora lá, partiu falar sobre o fundo. É o mesmo, gente. O mesmo fundo que nós sentimos na versão Blush, nós também sentimos na versão Elixir. Fê, o que muda, filha, e muda muito, sabe o que, gente? É a proporção, é a quantidade da fava tonka que está aqui nesta fragrância, no lançamento 2024. Aqui, nós sentimos a fava tonka muito mais amendoada, ela está tostada, ela está extremamente aquecida. Ela está quente de verdade e aqui pega muito, é muito puxado na fava tonka. Fê, eu amo, eu também amo e é por isso que também está sendo um perfume assim muito querido aqui na minha coleção. Fê, filha, olha a pirâmide olfativa, não consta essa fava tonka de fundo. Não, não consta, consta apenas na pirâmide olfativa do clássico, tá bom? Do primeiro que veio, do blush. Esse aqui nós temos a fava tonka, mas aqui nós não temos a fava tonka não. Aqui ela grita, ela realça, ela se sobressai, ela é o destaque. E fica, e esse estilo de fava tonka? Fica amendoado, um perfume tostado, um perfume aquecido, um perfume envelopado, envelopado, todinho, pela fava tonka, junto à baunilha, com um leve toque terroso que vem do patchouli. Fica um amadeirado pesado? Não. Aqui nós sentimos mesmo um perfume extremamente amendoado e tostado por conta dessa fava tonka. Mas não fica um cheiro extremamente terroso, o patchouli também não é gritante, as outras amadeiradas também são comportadas. Sendo assim, o que fala mais é a fava tonka junto à baunilha de fundo, que traz também esse cheirinho tanto que esfumaçado. Não, não temos um senso aqui, tá? Não temos e não sentimos. Mas fica esse cheirinho esfumaçado, tostadinho. Ah, delícia! Tá aqui, gente. Tá aqui na minha mão. Olha que gostoso. Vai lá, sente daí que eu sento aqui. Vamos, vamos. Ó, ó, que delícia. Olha que maravilha. Pois bem, sensacional. Sensacional é esse perfume. Fê, eu já tenho, já amo, já uso como assinatura olfativa a minha versão blush. Então, vai lá, filha. E fica com a sua versão blush mesmo. Não troca, não precisa trocar esse perfume pela versão elixir, não. Porque esse daqui é um perfume que vai te trazer as mesmas características, porém, um perfume mais denso. Ele é mais encorpado, é um perfume que ganhou mais peso. Compreenderam? Traz, sim, o mesmo DNA, porém, com mais peso. Ao meu olfato, eu sinto o elixir sensual, é carnal, é um perfume envolvente. Ele traz um cheiro, assim, até que sexy para a mulher. Fica, ele fica sexy na pele. Fica demais. Agora, a versão do clássico, esse aqui, me traz muita elegância. Uma rosa trabalhada com fundo adocicado que vem da baunilha, mas não deixa de ter o frescor. Sim, aqui nós sentimos a luminosidade. Já na versão elixir, nós não sentimos a luminosidade. Nós sentimos ele mais escuro de verdade. Ele é rosado, ele é mais escuro e ele é mais sensual. Fê, e conta pra gente se lembra outras fragrâncias que entraram nessa moda do Ilang, não é mesmo? O Femme de Pacrabane, temos qual? O Signature Absolue, né? Tem todos eles aqui na minha coleção. A versão Alien Gourers. E não, gente, não lembra em nada de verdade, tá? Esses perfumes trabalhados com Ilang, não lembra de fato. Ele vai na proposta olfativa do blush, porém, mais aquecido. Um perfume mais noturno, um perfume mais encorpado, mais denso e marcante. Fê, gruda filha, gruda na vida, na pele, na alma da gente, gruda muito. Mas vamos lá. De exalar, eu digo a vocês que o que exala mais é a versão do trate anal. Esse daqui, quando eu borrifo na pele, ele exala que só filha. Ele não para não, ele vai que vai que vai que vai que vai. Essa versão, ela por trazer essas nuances mais frescas e cítricas na abertura, exala mais. Compreenderam? É o frutado, os cítricos e por aí vai. Então, por isso, esse é o tradicional, o clássico, ele exala mais. Já a versão Elixir exala um pouco menos, porém, fixa tanto quanto o perfume Good Girl Blush, tá bom? Fixa muito. Esse daqui vai que vai que vai, não para. Gruda, gruda demais. Os dois grudam muito na minha pele, gente. Fê, qual você gosta mais, filha? Ah, meu povo, vamos lá. Eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer isso. Eu amei os dois, gente. Mas, Fê, só pode ser um, filha. Se você tivesse que escolher entre um ou outro, fala aí, conta pra gente. Me pressiona, não. Me pressiona, não, que eu conto, hein? Ô, gente, vocês são demais, vamos lá. Tá bom. É se eu tivesse que escolher entre um perfume e o outro. É, sim, claro, com toda certeza, gente. Eu escolheria o meu tradicional, tá? Esse daqui, ele é mais luminoso, é mais arejado, um perfume que abre com uma explosão deliciosa, cítrica e frutada ao mesmo tempo, né? Ele é rosado, elegante, chique, moderno, atual, contemporâneo e sofisticado que pura demais. Eu amo essa versão aqui. Mas, enfim, se você acha a versão do blush princesinha demais, eita, Fê, que esse daí eu acho princesa, acho algo assim, é, bem, é, fofinho, ele é cute. É, se você considera isso dessa fragrância, aí você vai lá e se joga na versão elixir. É sobre isso, filha, que você vai ter um perfume mais sensual, mais mulherão, um pouco mais, é, encorpado, como eu disse, né? Com mais salvatonca, que fica tostada, fica amendoada e fica o quê? Aquecida, um cheirinho tostadinho. E esse, uma assada, é isso que vocês terão na versão blush elixir. E aí, vocês já conheceram? Quais vocês gostaram mais? Vai, de qual? De qual? Do elixir ou do tradicional? Bom, eu ficaria, se eu tivesse que se olhar, eu ficaria com o tradicional, com o clássico mesmo. E vocês? Me contem aí do outro ladinho. E aí, filha? Contem-me tudo. Ah, gente, muito bom, muito lindo. É bom, né? Ainda bem que eu pude ter os dois. E assim, eu vou vivendo feliz sem ter que escolher entre um e o outro. Se eu quero usar algo mais elegante, algo mais luminoso, eu vou lá na versão do blush. Agora, se eu quero usar algo mais noturno e mais quente, eu vou lá na versão do elixir. Compreenderam? Olha só, meu povo. Beijo, ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Beijo grande no coração!